Salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é a Aline MC e hoje eu tô trazendo mais um react pra vocês que dessa vez é de Dior Bim Fit Major RD. Que isso, gente! São dois artistas de nome, né, que a gente já conhece bem o trabalho deles e hoje eu quero assistir juntinho com você esse som pra ver como ficou. Se você já assistiu, vem assistir de novo. Se você não assistiu ainda, vem ver aqui em primeira mão. Fechou? É isso, tropa! Sem falar muito e vamos pro vídeo! Com vários modelos, o mar parte de bronzeado que desce o cabelo. Pra que tu quer saber meu nome? Chama de teu homem. Aquele que só te bota e some. Cara de bolado, sempre estiloso. Dez horas fodendo, ainda continua cheiroso. Ouro do maciço, olha a minha corrente. Cara tatuada, grill no dente. Voando na orla, duzentos por hora. Ela tá quicando, a pista nem tem quebra-mola. Meu Deus, eu sempre quero o que me faz bem. Uma Glock no banco da minha, bem. Empilhando o malote com a minha, ganho. Jogo todas essas notas na minha, jane. Mandado não passa batido, tô fudido. Briga com capita, só tu não tretar comigo. Mestre te é violenta, sou psico. Trinta e três artistas, a hora e vinte é fora dito. Meu mano, descarrega o pente, se vê o Corolla. Eu tô com a placa tampada, no pé 12 mola. Eu ouço muito comentário, sua filma é foda. Tem uns comédia que não gostam, mas as mina adora. Com esse cabelo eu canto love, não sou de Javan. Mas tu é comedor de prima, eu comedor de fã. É só botar o nome na lista e me esperar na van. Falar que minha voz recita e que isso é um sonho. Vento na minha cara, eu tô na contramão. Fuma no 70, tipo 10 pulmão. Pra andar comigo tem que ser purão. É sempre o dobro de vadia pra cada irmã. Os holofotes não me engana. Esses VVS vem da lama. Garrafa de Renness e Bucanas. Vim de outra semana. Só não tira foto com quem banca. Não explana, eu sou novinho da lancha. Ei, meu Deus, eu sempre quero o que me faz bem. Uma Glock no banco da minha band. Ei, empilhando malote com a minha gang. Jogo todas essas notas na minha jeans. Comprei uma coleção pra beat da Cristiane Dior. Tentei ser o homem da sua vida, porra, eu fui pior. Eu sempre tô na correria, lá no movimento. Cantando ser o melhor daqui, eu vivo em treinamento. E ontem foi só rolezada lá em Itajaí. Eu já nem passo, mas a marcha, ela passa pra mim. É só mandar o interesse, eu tô brotando aí. E já separa dois amigos, eu tô levando o bim. Pra que tu quer saber meu nome? Chama de Bradog. Aquele que te come, eu vim do rock. Sempre bem trajado e cordão brilhoso. Vou campo minado, se pisar no meu exploro. E meu cabelo tá nevado, mas não sou o Gohan. Mato é comedor de prima, eu comedor de anã. É só dar um salve na DM lá do Instagram. Se eu não tiver lá no Vila, vou tá lá no Xamã. Pra que tu tá querendo fama? Esse rap fraco não me engana. Nós já sabe que teu pai tem grana. Ronk Norte prancha, ela pede pra sentar na tocha. Rebolando por novinho da lancha. Ei, meu Deus, eu sempre quero que me faz bem. Uma Glock no banco da minha bank. Ei, empilhando malote com a minha gang. Jogo todas essas notas na minha gang. Boa! Vamos comentar um pouquinho sobre esse som, tropa? Cara, esse é, sem dúvida, um dos melhores clipes que eu já assisti de som e de react aqui no canal. Ficou perfeito, gente. Perfeito. Ele jogou várias ilusões de ótica. Quando a gente achava que ele ia fazer uma coisa, ele fazia outra. Mano, ficou simplesmente impecável esse clipe. A letra ficou maravilhosa. Do nada o cara lança aquela parte que ele troca tiro com a galera. Aí ele tá lá, pá, 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 pá. E do nada ele começa a cantar olhando pra câmera. Mano, isso ficou muito retrô, ficou muito da hora. Eu curti pra caramba. Eu acho que essa é uma das minhas partes favoritas. E do nada ele lança um natoê comedor de primo, comedor de irmã. Até aí tudo bem, né? Aí chega o RD. Eu achei que ele ia falar irmã também. Aí ele lança um comedor de anã. Do nada. Do nada. Tipo, eu não esperava. Deu pra ver na minha reação que eu não esperava. E, gente, eu simplesmente gostei muito desse som. Não sei porque eu demorei pra assistir. E eu quero saber o que você de casa achou. Você gostou ou você não gostou? Deixe aqui nos comentários. Porque a Alinezinha tá sempre de olho nos comentários. Fechou? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal. Se você tem outros sons, batalhas, qualquer coisa que vocês queiram que eu reaja. Pode deixar aqui nos comentários. Eu tô sempre de olho lá. Tá bom? É isso, gente. Isso daqui é mais um vídeo no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Fechou? Ó, segue aqui o meu Instagram que eu vou deixar pra vocês. Pra gente ficar juntinhos lá também. Tamo junto demais. E até o próximo vídeo do canal.